O Senhor vem a usar a pregadora desta noite, Pai. Venha ter uma paz sobre ela, mas é uma autoridade de espírito, Senhor. E Deus, que o Senhor manifesta a Tua graça no meio de nós. Traga os Seus filhos que estão vindo em segurança debaixo da Tua proteção. Mas fica conosco e manifesta o Teu poder neste lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplausos. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz da nossa justiça seja convosco. Amém? Que possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Que possamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Diga que Ele é santo, diga que Ele é mentira. Que te adoramos, Deus. Que te adoramos, Deus. Que te adoramos em glória. Santo, santo, Senhor. Que te adoramos, Deus. Amém? No,por favor. O trono, e a um direito, seja o louco, Ao estar sentado, no trono, e ao poder, seja o louco, Ao estar sentado, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, 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 seja a gl Seja a honra, que adoramos o Senhor Seja a glória, seja o meu Senhor Deus é como um século De tempo em todo poder consumir Poderou-me Poderou-me Me chamou-se de amor de Deus Poderou-me 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 Diga pra Ele, nós necessitamos de Ti, Necessitamos de Ti pra viver em Deus, Necessitamos do Teu amor, Pai Minha mãe será por Ti, Minha mãe será por Ti Minha mãe será por Ti, Senhor Minha mãe será por Ti, Deus Diga pra Deus, eu não sei mais, Minha mãe será por Ti Minha mãe será por Ti Você que tem algum motivo pra agradecer ao Senhor? Diga pra Deus, Diga pra Deus, Diga pra Deus Deus, Diga pra Deus, Diga pra Deus Deus te abençoe 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 A gente vê a terra, pode subir a Deus em mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só nos carestim, carestim a gente vê a terra. A gente vê a terra, pode subir a Deus em mãos, pois o Senhor é Deus, mas assim um beijinho só não dá mais fácil. Não mudará, a gente tem que mudar, não mudará, a gente tem que mudar para viver, não dá, a gente tem que mudar, pode viver, não dá, quem saiu é para isso? Não mudará, a gente tem que mudar, não mudará. As mãos que nos roubam, os que no rio do Senhor São os montes de cia, que não se abalham E permanecem para sempre Quando volta, quando volta de Jerusalém São os montes, assim é o Senhor Em volta do Senhor Uma idade, idade e poder Envolvindo em suas mãos Pois o Senhor é Deus Em volta do recado, sim Cabe-se, que não tem terra Novos joelhos e em suas mãos Pois o Senhor é Deus É claro, cabe-se Cabe-se Pois o Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Não muda, sem deslutar, carimbeiro, não dá, sem deslutar, carimbeiro, não dá, sem deslutar, carimbeiro, não dá. Não dá, sem deslutar, carimbeiro, não dá, sem deslutar, carimbeiro, não dá. Não dá, sem deslutar, carimbeiro, não dá, sem deslutar, carimbeiro, não dá. Não dá, sem deslutar, carimbeiro, não dá. Não dá, sem deslutar, carimbeiro, não dá. Não dá, sem deslutar, carimbeiro. Não dá, sem deslutar, carimbeiro, não dá. Não dá, sem deslutar, carimbeiro, não dá. Não dá. Não dá, sem deslutar, carimbeiro, 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 não dá. A presença do Senhor é algo deste lugar. Amém. Não dá, sem deslutar. Nós vamos orar pelas nossas crianças. Quero convidar todas as crianças que estiverem aqui. E aí